O São Paulo não tem mais nenhum objetivo neste campeonato brasileiro. No entanto, faltando apenas duas rodadas para o fim da competição, esses últimos compromissos podem servir como testes para muitos do elenco tricolor, inclusive para o técnico Ricardo Gomes, que ainda é dúvida para o ano que vem. É muito difícil que o Santos seja campeão brasileiro. No entanto, a equipe do técnico Dorival Júnior tem muito a se orgulhar. Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado com 20 equipes, o Peixe nunca teve uma campanha tão boa quanto a deste ano, em que já soma, por enquanto, 68 pontos. O atacante Gustavo ainda não balançou as redes com a camisa do timão. Para tentar se livrar da má sorte, o jogador corintiano afirmou que se espelha em Jô e pediu a bênção do ex-atacante Dinei durante o evento de um dos novos patrocinadores do clube para que os gols, enfim, possam sair. O técnico Cuca ainda não assegurou a permanência no Palmeiras para o ano que vem. Reconhecendo a importância do treinador, o zagueiro Tiago Martins revelou que torce para que ele fique no clube e destacou o trabalho psicológico que está sendo realizado. Meu nome é Marcelo Bazejo e essas e outras informações você confere no site gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Legenda Adriana Zanotto